Ainda repercute demais o caso Donald Trump e com certeza vai ser levado aí durante todo o período eleitoral e isso conseguiu, sabe, transformar essa eleição. Muitos já estão dizendo, é lógico que não pode ficar no oba-oba, já ganhou, tem que trabalhar muito, tem que continuar firme, mas muitos já estão dizendo que essa eleição está decidida. É por isso que o outro lado agora está fazendo ainda mais esforços para que Joe Biden desista. Joe Biden que anunciou que está doente, pegou o CVD-19 e ele se afastou, então enquanto está doente. Dizem que este período será da decisão. O que está rolando é que ele está dizendo que se sente traído pelos Obamas, pelas pessoas ligadas a ele, porque ele vai ter que se afastar e dar lugar ao outro. Quem será esse outro? Provavelmente Michelle Obama para concorrer contra Donald Trump. Eu, assim, de nome que eu vejo que a mídia vai conseguir forçar bastante, jogar eles, fazer uma campanha para tentar vencer o Trump, é o único que eu vejo nome que pode tentar fazer frente, né? Agora outros nomes não vejo. Então, eu desde lá de trás defendo que Joe Biden não seria o candidato. E agora está chegando agosto, onde vai ter o encontro lá dos democratas, assim como teve agora dos republicanos, que eu já vou mostrar para vocês. E onde eles vão nomear o candidato oficialmente, que seria Joe Biden. Porque eles só podem nomear o Joe Biden, na verdade. Para sair da corrida, o Joe Biden não pode ser tirado pelo partido. Ele tem que desistir. Então, estão buscando fazer Joe Biden desistir. Então, é muito estranho até nesse momento que ele fica doente. Donald Trump reconheceu. Deus estava ao meu lado. Foi essas palavras. Então, ele falou, não era para eu estar aqui essa noite. Não era para eu estar com vocês. Esse encontro não estaria acontecendo. Mas Deus estava comigo naquela noite. E ele descreve a noite, né? A noite não, né? O dia, na verdade. Ele descreve ali aquele dia, o local, tudo o que aconteceu. Num discurso ali forte, mas calmo, tranquilo. Você vê que ele está emocionado. E ele falou, não me peçam para contar isso duas vezes, porque eu não vou conseguir. Porque ele está segurando a emoção. Então, o Donald Trump falou, só na Fox News, ao que parece ali, mais de 28 milhões de pessoas. Gente, muitos que estavam indecisos viraram Trump. Essa é a verdade. E muitos democratas, isso que é o mais difícil, de longa data, de anos que sempre votam, pode ser quem for, viraram Trump após esse episódio. Então, ele está muito forte. E eu vi que ele pode ter uma vitória parecida com a de Ronald Reagan. Que foi um negócio, assim, surreal. Essa é a palavra. Bom, vamos à tela que eu quero te mostrar aqui. Eu peço a você que dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, se você ainda não fez, tá bom? Esse aqui é o discurso de Donald Trump. São oito minutos esse trecho, lógico que eu não vou deixar todo. Mas ele tem um ponto aqui, bem interessante, que é quando ele fala, né? Aqui ele está descrevendo, você pode ver que vai passando ali a foto atrás dele. Esse é o encontro dos republicanos que tiveram alguns dias, né? Foram vários dias ali de encontro. Cada dia certas pessoas falaram. E no dia do Donald Trump ali, ele fez esse discurso. E um discurso realmente emocionado. E aqui ele fala, né? Olha, estava um dia lindo, calor, sol. Ele falou, eu estava ali fazendo o meu discurso. Estava olhando para uns gráficos ao lado e falando. E de repente, quando eu virei a cabeça, eu senti algo na minha orelha. Ele falou algo, assim, muito dolorido. E logo eu imaginei o que está acontecendo. Ele só pode ser tiros, né? E aí foi quando ele começou a se abaixar e colocou a mão na orelha e falou que viu um monte de sangue na mão dele. E aí ele logo foi encoberto ali pelo pessoal do serviço secreto, né? E aqui tiveram momentos, assim, muito especiais nesse discurso. E foi esse encontro dos republicanos também que converteu muitos democratas e muitos indecisos. E as pessoas olharam e falaram, caramba, esse cara é diferente. Até mesmo o Zuckerberg, eu vou mostrar para vocês, o dono do Facebook, dono da meta, falando, esse cara é realmente diferente e é o retrato da América. E estão falando que é o Trump 2.0, que é uma pessoa completamente diferente, em vários sentidos, do primeiro que era candidato. Então é por isso que muitos estão até encarando e falando, eu vou votar nele. Eu vou votar nele, sim. Então mudou muito o jogo, gente. A vitória é assim... O Trump está com uma mão na vitória. Essa é a verdade. Agora só falta colocar a outra mão. Bom, aí aqui, vai passando ali, né? E aqui no seu discurso, né? Ele segue dizendo ali, ó. Ele fala que tinha sangue por todo lugar, né? E tal. E aí o serviço secreto foi até ele, né? Conseguiu salvar ele, encobrir ele e tal. E olha esse trecho aqui, ó. Aqui ele fala, e ali eu estava muito seguro, eu me senti seguro. E foi o que salvou, né? Ele falou, porque eu tinha Deus ao meu lado. Olha isso, gente. Isso é uma das principais coisas. Ele reconhecer que ali foi realmente um milagre. Deus salvou a vida dele, né? Porque no momento exato, ele virou a cabeça. Todo mundo está dizendo, isso foi uma intervenção divina, né? Se eu não tivesse movido a minha cabeça nesse último instante, o balão do assassino teria perfeito a sua marca. E eu não estaria aqui hoje. Não estaria juntos. O aspecto mais incrível do que aconteceu nessa terrível noite, no sol do frio, foi realmente visto depois. Então veja, aqui ele diz o seguinte, né? Resuma aqui. Ele falou, se eu não tivesse virado a minha cabeça, num momento exato, né? Exato. Ele, ela tinha, né? A bala teria atingido em cheio a minha cabeça, e eu não estaria aqui essa noite. E quando ele fala, né? Antes um pouco dessa fala, ele até diz, né? Que não vai falar isso duas vezes. Porque, pra ele, é realmente emocionante e impactante. Enquanto ele fala, a plateia atônita assiste e com lágrimas nos olhos. Gente, vocês não têm ideia, né? De como isso tá repercutindo e vai repercutir nos Estados Unidos, com esse sentimento americano, que muitos já tinham adormecido. Porque isso é parte do plano, né? Tirar esse patriotismo das pessoas, adormecer isso. Isso aflorou, sabe? Fez brotar de novo no coração daqueles que estavam adormecidos. Está voltando com força. E uma onda patriótica toma conta dos Estados Unidos hoje. E é isso que vai varrer. De norte a sul, os Estados Unidos. Por todos os Estados Unidos da América. E eu acredito que vai ser uma vitória avassaladora de Donald Trump, seja qual for o candidato. Porque as pessoas agora estão vendo contra que, quem e o que estão lutando. Bom, o Donald Trump, ele fez um discurso, assim, forte, né? E ele disse isso aqui, ó. Para o mundo inteiro. Olha o recado dele. Para o mundo inteiro. Ele tá dizendo. E olha a cara dele. Ele tá falando o seguinte. É melhor vocês liberarem os americanos sequestrados. Porque antes de eu assumir a cadeira, o escritório. Porque senão, vocês vão pagar um preço muito grande. Esse recado tem um endereço principal, que é o Hamas, tá? Mas tem outros também. Gente, esse Trump, dessa vez, não vai ser aquele que não fez guerras. Agora vai ter... vai acontecer. Eu acredito que um dos primeiros vai ser o próprio Hamas. Que o próprio Estados Unidos vai entrar. E o segundo, o Irã. Tá certo? O Irã. Então, vamos nos preparar aí, porque vai ter coisa grande. Então, o Trump já está prometendo o que vai fazer. Tá? Essa cena aqui foi realmente forte. Este é o uniforme do bombeiro que faleceu no comício lá do Trump. Faleceu lá. Protegendo sua família das balas disparadas pelo atirador. Então, na hora... É o uniforme do Corrie, né? Na hora que ele estava ali discursando, colocaram também, né? Nesse momento, pra fazer uma homenagem a ele. E o Trump vai lá, né? Fale do lado. Tem uma cena, outra cena que ele dá até um beijo no capacete, né? E o Corrie, infelizmente, acabou perdendo a vida dele neste dia. Então, isso não pode ser esquecido jamais, né? O Tucker Carlson também discursou. Olha a força que o Trump está, gente. Tucker Carlson discursou. Quem compartilhou na Rede X foi o Direto da América. E ele disse o seguinte. Quando o Trump se levantou depois de levar um tiro no rosto, sangrando, né? E levantou a mão, ele não era mais apenas um candidato de um partido político. Ele era o líder de uma nação. É isso que estamos falando, gente. É disso que se trata. É isso que Trump hoje representa. É por isso que democratas de longa data, estão falando. Eu vou votar nele. Aquela mão levantada com a bandeira de fundo de um cara que acabou de tomar um tiro no rosto e ele levanta a mão e grita lutem, 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 três vezes. Isso virou história. Isso virou história, tá certo? Algumas coisas que nós fazemos ecoam pela eternidade. Pela, sabe? Tem uma frase sobre isso que até os romanos usavam, né? O que você vai fazer ecoará pela eternidade. E esse é um dos eventos. Isso vai ecoar, eu não digo pela eternidade, mas pelos séculos. Isso vai ecoar. Foi história. História acontecendo diante dos nossos olhos. 28 milhões de espectadores sintonizados para o discurso de Trump na Convenção Nacional Republicana. Quebrou o recorde da Fox News para as maiores classificações de todos os tempos, enquanto a onda de apoio continua a crescer após tentarem tirar a vida dele. Então veja, gente, 28 milhões. Então os adversários estão vendo e estão na contenção de danos. Você pode ver que eles não estão muito barulhindo. Eles estão reagrupados, pensando estratégia, fazendo estratégias para ver como é que nós vamos reverter isso. Porque agora eles têm que pisar fofo também, até mesmo nos ataques contra Donald Trump. Porque eles vinham, né? Toma, toma. E a mídia usando, né? Chamando ele de bigodinho, né? Do alemão. Aquelas mesmas palavras, né? Que eles usam no Brasil. Eles fazendo, tal, tal, tal. Agora eles têm que pisar fofo. Porque eles são culpados, todos esses que taxam Trump e seus apoiadores de tiranos, fascistas, não sei o que lá, são culpados pelo que aconteceu. Por incitarem, tá certo? São culpados. Então, agora eles estão pisando fofo. E aí a estratégia é o quê? Tirar Joe Biden e com um novo candidato ir com tudo para cima para tentar reverter esse quadro a partir de agosto, tá certo? Para a gente chegar ao fim, o próprio Zelensky, que estava meio arredio com Donald Trump, agora já falou com ele. Trump promete alcançar a paz justa na Ucrânia em ligação com Zelensky. A conversa foi extremamente boa. Então ambos, Zelensky e Trump, né? Falaram sobre isso e que a conversa foi boa. Então o Trump ligou, conversaram sobre isso, tal. E o Trump prometendo achar um caminho da paz que vai ser bom também para a Ucrânia e acabar com esse conflito ali. Veja, só essa atitude de Trump, ele mexe num vespeiro, gente, tão grande. Mas tão grande, tão grande, você não tem ideia. Então o saldo positivo, e ele diz que antes de assumir ele ganhando, ele vai conseguir colocar um fim nessa guerra. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Zuckerberg, como eu falei para vocês, aqui o Zuckerberg falando, ó. Ele fala aqui, né, basicamente, que quando ele viu o Donald Trump, depois de acabar, que nem o Tucker Carlson, né, de levar um tiro no rosto e levantar a mão para o ar, né, ali, ó, e com a bandeira americana por trás, ele falou, foi uma das coisas mais duronas que eu já vi na minha vida, né? Então, ó lá, ele falando nesse momento, com a bandeira americana, uma das coisas mais duronas que eu já vi. Ele acaba aqui, nesse ponto, né, também nessa entrevista, ele falando que não apoia nem o Trump, nem o Biden e tal, mas é aquele negócio, é aquela pessoa que fala assim, não, eu não sou esquerda nem direita e tal, mas sempre acaba pendendo para o lado esquerdo. E aí o financiamento do dinheiro dele provavelmente vai para quem? Para o Biden e a equipe dele. Agora esse daqui está legendado pelo Paulo, um abraço lá para o Paulo, perfil no Paulo AP, perfil lá na Rede X. Eu quero que você veja esse discurso. Gente, eu estava andando aqui nas ruas da Inglaterra e de repente eu vi um grupo de pessoas parado no meio da rua assistindo um vídeo no celular e de repente eu vi, era o Hulk Hogan, esse cara aqui. Esse discurso dele viralizou no mundo inteiro. E veja aqui parte do discurso que ele fez e foi realmente assim, forte, no mínimo, para dizer para vocês. Tem a legenda, assista aí. Quando eu olho e vejo todos os reales americanos, eu penso em que Donald Trump, sua família foi compromissada. Quando eu olho lá e vejo Donald Trump, eu penso em que o seu negócio foi compromissada. Mas o que aconteceu ontem na semana quando eles tomaram um golpe de meu herói e eles tentaram matar o próximo presidente da União. Enquanto foi o suficiente. E eu disse, let Trump-a-mania, run wild, brother. Let Trump-a-mania, rule again. Let Trump-a-mania, make America great again. USA, 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 USA. This November, guys, we can save the American dream for everyone. And Donald Trump is the president who will get the job done. So all you criminals, all you lowlifes, all you scumbags, all you drug dealers, and all you crooked politicians need to answer one question, brother. What are you going to do when Donald Trump and all the Trump-maniacs run wild on you, brother? God bless you and thank you. Esse foi um discurso aí realmente forte. O Hulk Hogan é um cara famosíssimo, né, no mundo, nos Estados Unidos, uma lenda, né, da luta livre. E o cara, assim, que participou de filmes também, né, tudo, o cara é famosíssimo. Conhecido. Então é um apoio de peso realmente e um discurso ali muito forte que ele fez. Então, gente, é assim, a campanha do Trump se seguir como está indo, está indo numa atuada que está conseguindo conversar com todos os lados, né, não só a direita, está conseguindo conversar com todo mundo, trazer essas pessoas, etc. Ele tem pra ter uma das maiores vitórias que um presidente americano já teve. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá certo? Correndo tudo dentro da normalidade, este será o destino. E aí, meus amigos, o mundo vai mudar a chave. O pêndulo vai mudar. E aí nós veremos grandes coisas acontecendo, tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião. Comente, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e ative as notificações, tá bom? E bom, pra vocês aí que não sabem, no primeiro link aqui na descrição tem o link da minha escola de negócios digitais. Onde você vai me chamar no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar como é que você pode fazer. Por exemplo, como eu, viajar o mundo e continuar trabalhando pela internet, com o seu celular, com o seu notebook, tá certo? Ou pelo próprio Brasil, ganhando em real e dólar também. Ou, tá vendo na TV? Escaneia esse QR Code aqui, ó. Tá vendo esse QR Code? Escaneia. Você já vai direto pro WhatsApp e me chama lá. Nós vamos começar a conversar e eu vou começar a te ensinar, tá certo, gente? Como que você pode fazer assim como eu estou fazendo hoje, conquistando essa liberdade, tá? Então que Deus abençoe a todos vocês. Deixa um comentário, eu sei que grande parte das pessoas assistem, às vezes acaba não comentando. Comenta aí que é muito importante. Não esquece do like, se inscrever, que é também muito importante pra gente continuar. Porque a nossa cobertura da eleição americana só começou. Tradicionalmente, o nosso canal sempre faz essa cobertura. E esse ano tá pegando fogo. Que Deus abençoe, um grande abraço. Até a próxima.